Emagrecer rápido! Rápido! Emagrecer rápido! Emagrecer rápido! E com saúde! Será que é possível? E fazer com que a sua autoestima, ó, vá lá em cima! Lá em cima! Eu sou o Alexandre Coutinho, fundador do programa Saudável Já! E a minha missão é transformar milhares de vidas através do emagrecimento! Esse vídeo é muito especial e eu espero que ajude você a encontrar a solução que você tanto busca! Hoje, nesse vídeo, eu vou te falar que esse celular velho tem a ver com o seu emagrecimento! E também mais duas dicas úteis! Que você pode começar a usar ainda hoje para uma vez mais rápido! Se você quiser receber os novos vídeos que eu vou postar aqui no canal constantemente, faz uma coisa rápida agora, facinho! Aqui embaixo, em algum lugar, vai ter uma mãozinha com uma seta assim, ó, vermelhinha escrito Assine! Clica aí agora, porque aí o YouTube vai avisar você quando tiver um novo vídeo no canal! Lá em cima! Simples assim! Vai te mandar um e-mail e vai estar lá, olha, o Saudável já acabou de postar um novo vídeo! Então, inscreva-se agora no nosso canal para você estar sempre pertinho da gente, tá? E se atualizando sempre com o que há de melhor para você ter o seu objetivo de conquistar o corpo dos seus sonhos, ter mais energia e mais disposição! Mas, o que esse celular velho tem a ver com tudo isso? Esse é um celular Nokia mais conhecido como tijolo! Eu guardei ele há mais de 20 anos justamente para me lembrar sempre de que qualquer resultado rápido que a gente quiser ter, a gente precisa pensar que a gente tem que ter uma mentalidade diferente! Se você voltasse no ano de 2000, 2001 e comprasse um celular desse e eu chegasse lá hoje com um celular atual, você ia pegar esse celular e ia falar assim, nossa, mas para que ele serve? Você ia estar super feliz e talvez você pagasse seus 2, 3 ou 4 mil reais que se pagam hoje no ano de 2016 por um celular top! Ele a única coisa que fazia era falar, né? Você carregava, falava e nada! E naquela época era considerado o que era de mais moderno! Mas hoje, imagina que você chegasse para você mesmo há 15, 16 anos atrás, com um celular que a gente tem hoje, que tem vídeo, tem áudio, tem redes sociais, ele é praticamente seu melhor amigo, você não vive sem ele, e falasse para você mesmo há 15 anos atrás que tudo isso seria possível! Eu acredito que a maioria das pessoas ia estranhar, ou talvez nem quisesse dar bola, porque você estava falando e falava, pô, isso aí é louco! Ou ia falar, isso não funciona, ou isso talvez seja alguma coisa muito para o futuro, porque as pessoas normalmente estão muito acostumadas... Ah, olha a moto passando, vou ter que esperar o verde para ser a moto passada! Vamos esperar! 1, 2, 3, pronto! Voltou? Legal! Bom, muito bom! Então, normalmente é muito mais fácil a gente sedimentar os conhecimentos que a gente tem do passado, e continuar repetindo os erros do passado, em vez de a gente acreditar no novo. E teve um experimento bem interessante, que alguns cientistas fizeram com 4 macaquinhos, que eu chamo eles dos 4 macaquinhos do apocalipse do emagrecimento. Ou seja, são aqueles 4 macaquinhos que vão impedir você necessariamente de emagrecer definitivamente. E basicamente o experimento era muito simples, o que é que eles faziam? Eles colocaram os 4 macaquinhos numa sala, uma escada e umas bananas logo acima ali da escada. E aí eles, sempre tinha um macaquinho mais esperto que ia lá, subia, pegava banana, comia, só que nesse momento os cientistas pegavam e vup, jogavam uma água gelada nos que estavam lá embaixo. E aí, esse macaquinho descia e batia fome nos outros. Em algum momento, um segundo, o macaquinho subia lá, pegava banana. O que acontecia? Jato frio de novo nos macaquinhos. Aí o terceiro macaquinho que estava lá tentava se arriscar, subia, pegava banana, voltava e jato frio de novo. E isso foi se repetindo. O que aconteceu depois de um tempo é que ninguém queria tomar jato de água fria, ninguém queria ficar frustrado. E aí os macaquinhos começaram a dar porrada naquele macaco que tentava subir. Então eles não subiam mais. E aí eles ficavam sem tomar aquele jato de água fria. E aí os cientistas pegaram e colocaram um novo macaco e tiraram um daquela sala. E o que aconteceu? Esse novo macaquinho ia lá, tentava subir e aí os macaquinhos iam lá e davam porrada nele. O que que acontecia? Ele depois de um tempo parava de ir. Aí tiraram mais um e colocaram outro macaquinho. E aí eles, antes mesmo de ir buscar a banana lá em cima, começaram a dar porrada no macaco novo que chegava. E aí eles foram tirando todos os macacos até que não sabiam porquê. Mas eles nem subiam. Eles nunca tinham tomado nenhum tipo de jato frio de água. E eles apanhavam sem nem saber porquê. Nossa, o que que é que você tem a ver com o seu emagrecimento? Pelo amor de Deus! Deixa eu dizer, ficou doido, contando história de macaco, jato, água. Tá louco? Não, é simples. O que eu quero dizer pra você é que tem quatro macaquinhos aí na sua vida presente todos os dias que estão impedindo você de emagrecer rápido. O primeiro deles, eu diria que é a indústria da alimentação. Eles tentam te convencer o tempo inteiro de que não só os alimentos e as bebidas que estão dentro desses rótulos lindos e maravilhosos são perfeitos pra emagrecer, como por exemplo um refrigerante diet. Gente, você já viu? Quem toma refrigerante diet? Você já viu? A maioria são os caras gordos, né? Você já viu? E eles tomam, tomam, tomam e ninguém emagrece. Da mesma forma como às vezes você tem ali um suco natural... Natural! Que eu já tomei anos e anos e vivia gordo desse jeito, né? Quem não conhece minha história depois vai lá no vídeo que eu vou falar daqui a pouco. Mas basicamente você vai tomar um suco natural que na verdade tá absolutamente cheio de açúcar, né? E corantes e água. E na verdade eles tentam te convencer de que esses alimentos são saudáveis. Cara! Pelo amor de Deus! Esse macaquinho é aquele que tenta te convencer que você vai emagrecer rápido somente tomando aquele suco natural, que ele é melhor pra você. Mas ele não é, ele tá te engordando, ele vai deixar você cada vez pior. E tem o segundo macaquinho, que é a indústria das pílulas mágicas, né? Aquele remedinho, ou aquele suplemento que você substitui a refeição, ou aquele remedinho que você toma que na verdade pode custar até a tua vida. E você nem sabe porque, mas você tá tomando porrada, né? Você continua querendo entrar naquela solução antiga, aquela que tava lá atrás. E você não enxerga que existe a possibilidade das coisas serem mais simples. Tem um outro macaquinho também, sabe? Que é, na verdade, a mídia e os formadores de opinião. Muitas vezes na mídia são colocadas informações em excesso ou falsas a respeito da verdade sobre emagrecimento rápido. Do tipo, você já deve ter ouvido falar, né? Caminhada, fazer uma hora, duas horas de caminhada, ficar passando horas e mais horas em academia, ou o que mais que tem aí, né? Aparecem aquelas lindas atrizes ou atores consumindo produtos que só fazem mal pra sua saúde. E eles continuam fazendo isso. E você acredita, por quê? Porque eles influenciam a sua decisão. Então, o quarto macaquinho, esse é o mais perigoso de todos. Sabe quem é? Adivinha. Adivinha. Na maioria das vezes são os nossos amigos, ou familiares, ou aquelas pessoas que estão o tempo inteiro dizendo pra gente assim, Olha, emagrecer é difícil. Você tem que ficar sem comer. Ou você tem que comer de 3 em 3 horas. Ou é o seguinte, é muito complicado. Você tem que ficar horas e horas na academia. Você tem que sofrer muito. Você não pode comer as comidas que você mais gosta. Você não pode comer um refrigerante. Você não pode comer um... desculpa. Não pode comer refrigerante. Você não pode comer um sanduíche. Ou você não pode tomar refrigerante. Você não pode comer um doce. Espera aí. Quer dizer que então você associa na sua cabeça que pra emagrecer você tem que sofrer, que é difícil e que não dá. Quem é que quer isso, gente? Não é desse jeito. Agora vem a grande sacada. Pra você emagrecer rápido, a primeira coisa que você tem que emagrecer é a sua mente. E mandar esses 4 macaquinhos embora. E entender que existe sim uma forma de você emagrecer comendo mais. treinando menos. Só que você precisa fazer da forma certa. Da forma que os seus hormônios e o seu corpo naturalmente façam com que você emagreça. Todo emagrecimento, gente, o grande segredo do emagrecimento tá ligado ao controle de hormônios, por exemplo, como a insulina. A insulina é responsável por transportar todos os nutrientes pro seu corpo. Sabia disso? E o detalhe, dependendo do alimento que você come ou do exercício que você faz, a tua insulina se comporta de uma forma diferente. Como que eu sei disso? Gente, eu passei mais de 10 anos sendo enganado. Cheguei a 115 quilos, quase fiz cirurgia. Vamos combinar então o seguinte. Se você quer ter um padrão alimentar onde você não tenha que comer pouco. Você não precisa comer pouco. Você precisa comer o alimento correto. Que interfira da forma certa na insulina. E se você quer ter um padrão de exercícios que você possa fazer dentro da sua casa. Que você não tenha que ficar, sabe, horas em academia. Porque eu não tenho nada contra quem fica. Muito pelo contrário. Mas é que não serve pra mim. Eu tenho o dia corrido. Não dá certo, tá? E eu posso fazer na minha casa. Gastando 5 minutos e acionando os hormônios corretos. Isso a gente faz todo mediante o treino intervalado de alta intensidade. Essa metodologia que a gente usa. Então, para de acreditar que você tem que ficar sofrendo pra você emagrecer. Passando horas em academias. Não. A maioria de nós e eu, por exemplo, não tem o sonho de ser o cara mais fino, mais definido e mais musculoso no mundo. Não. Eu quero ter uma boa aparência. Pô, eu tenho 38 anos, né gente? Pera aí. Com carinha de... De 16, né? Viajou em 200. Viajou feio, não. Carinha de 30 já me deram. 28, 29 e tal. Tô esbarrando aí. Então, você quer ter uma aparência mais jovem? Quer ter mais disposição? Tá? Tudo isso é possível. Eu passei de 115 para os atuais 90 quilos. Pra de 25 quilos. 12 quilos em 8 semanas. E vamos fazer assim. Esse vídeo já tá ficando longo demais. Se você quiser saber mais sobre esse método, né? Se você não aguenta mais esse negócio de viver aí acima do peso, né? De se frustrar com esse milhão de promessas milagrosas. Dieta do vinagre. Dieta do... Do não sei o quê. Cara, eu vou fazer um próximo vídeo só falando sobre esse negócio de dieta. Eu odeio dieta. Não sigo dieta. E dieta não funciona. E dieta não funciona. Eu sei que muita gente vai me criticar. Mas no próximo vídeo eu vou procurar falar sobre isso, tá? Ninguém vive o resto da vida de dieta. Impossível. Então o que eu digo é o seguinte. Que hoje eu tenho uma vida onde eu consigo comer as coisas que eu gosto e continuar emagrecendo. Fazer pouco exercício e continuar emagrecendo. E eu já tenho ajudado milhares de pessoas. Eu fiz um vídeo com todos os detalhes. Passo a passo. Como é que é. Como é que é a minha história. Um monte de foto de como é que eu era. Eu quero te convidar a ir lá assistir esse vídeo. E também quero te dar um presente. Um presente é um ebook com algumas receitas que eu tenho hoje. Diariamente que eu uso para você fazer o download gratuito. Não sei se vai aparecer aqui ou aqui. Em algum lugar vai aparecer esse ebook. Se você clicar em cima. Se você tiver no youtube. Se você não tiver no youtube. Você clica no. Na descrição que está aí. Né. No texto. Vai ter algum link. Nas outras redes sociais também. Então. Ou vai ter um link na descrição. Ou. Você clica na tela aí. Um dos lados. Eu não sei de lá. Que vai aparecer direito. Vai aparecer um ebook aqui. Procura. Clica. Aqui na tela mesmo ou na descrição. Você vai colocar lá o teu e-mail. Né. Vai colocar lá o teu nome. E você vai assistir um vídeo. Onde eu conto essa história. Minha história. Conto a história de outras pessoas. Que também já passaram por isso. Que você vê que é verdade. Que funciona mesmo. E. Também lá. Você vai conhecer um método. Um método. Passo a passo. Fácil de aplicar. Tranquilo. Que você vai conseguir emagrecer. Em oito semanas. Com o que você quer. Ficar aqui. Sussurro. Beleza. Beleza. Então é o seguinte. Basicamente é isso. Vou te dar esse presente. O ebook. Clica aí agora. E. Esse é um dos primeiros vídeos do canal. Eu só quero agradecer a todo mundo. Que está assistindo. Comenta aqui embaixo também. Tenho certeza que tem gente que vai adorar. Tem gente que vai odiar. Isso é normal. Faz parte. E. Acho que a gente se vê. No próximo vídeo. Tá bom. Beijo no seu coração. E. Clica aí. Baixa o ebook. E depois me fala aí. Tudo o que você achou. Sobre esse método maravilhoso. Que vai ajudar você. A aumentar as fontes de. E conquistar alguns músicos. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.